Bom, eu sou José Luiz Faria Alves. Em janeiro agora de 2021, eu completei 45 anos de prefeitura. 45 anos. E na mesma secretaria. Nunca arredei o pé para qualquer outra secretaria. Agora é CEPOP, CEPUR. Entende? Aqui a gente faz parte das duas secretarias. Todas as pessoas que chegam aqui no nosso departamento, ele só não é carregado no colo porque a gente não aguenta. O resto a gente faz tudo. A gente não deixa que um contribuinte se sinta com uma bola de pingue-pongue. Ele não vai sair daqui desinformado. Ele pode não ser o problema dele resolvido aqui, mas a gente sabe aonde. Então a gente sabe como encaminhar essa pessoa. O relacionamento assim é mais do que nu. A gente se respeita muito. A gente brinca e a gente é sério também no momento que tem que ser sério. José Luiz de Fora é um moleque de cabelo branco. Eu não esperava que eu alcançasse esse patamar. Hoje eu respondo pela supervisão administrativa da secretaria. Pra quem saiu da comida que vinha na lata de leitininho de Matias Barbosa pra trabalhar em Júlio de Fora e fazer um biscate, jardineiro lá no bairro Bom Pastor, isso em 1970. Pra mim, chegar onde que, graças a Deus, eu estou, eu me sinto muito bem. O meu sonho é continuar na prefeitura e continuar servindo a prefeitura. Que tornou-se pra mim uma segunda casa, uma segunda família. Pra mim, a prefeitura é tudo. Legenda Adriana Zanotto